Eu sou a irmã Lizete Soares da Cunha, sou da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. O carisma da nossa congregação é sensibilidade para perceber os clamores da realidade e disponibilidade para ajudar os que estão em situação de maior injustiça. O carisma, a vivência do carisma, a atuação das irmãs se dá em diversas áreas de evangelização da congregação. Na educação, na saúde, nas pastorais, nos projetos sociais e em outros. Sou a irmã Luciana Feitosa da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, fundada por Santa Paulina, a primeira santa do Brasil. Então a nossa espiritualidade é Eucaristia e Maria. Temos uma grande devoção à Maria Imaculada. Então nós, irmãzinhas, temos por base, como fortaleza, como o ponto principal da nossa congregação, essa devoção à Nossa Senhora. A minha vocação começou ainda desde criança. Aos sete anos eu já dizia que queria ser irmã. E aí todos riam de mim, é claro, porque achavam que era brincadeira. E com o tempo, esse chamado, esse desejo foi aumentando. E aí na adolescência, acabei me esquecendo um pouco, mas depois na juventude, quando chega aquele momento que você pergunta, e aí o que você quer ser? Para que você veio ao mundo? Para que Deus te chamou? E aí então resolvi procurar conhecer a vida religiosa. E conheci várias congregações, conheci umas 11 congregações, assim, não entrei, mas conheci o carisma, até conhecer as irmãzinhas e me encantar com o carisma, com a congregação, sobretudo pelo testemunho e pela história de Santa Paulina, pela sua vida. Uma mulher forte, trabalhadora, uma mulher de muita sensibilidade e de muita compaixão aos irmãos. A história da minha vocação se dá em Porto Velho, no estado de Rondônia. Eu sou natural de Teresina Piauí, mas aos 12 anos fui para Porto Velho, Rondônia. Minha família toda mudou-se para essa região. E lá comecei a participar da catequese, na paróquia Santa Luzia. E com o tempo, eu fui despertando, conhecendo o trabalho das irmãs carlistas, que trabalhavam naquela paróquia. Eu sempre admirei muito o trabalho das religiosas do local, dos padres jesuítas. E aos 15 anos comecei a sentir esse desejo em me consagrar a Deus. E como foi isso? Um dia minha mãe estava na missa e quando ela chegou em casa, eu falei assim, minha filha, vai ter um curso sobre pastoral vocacional. É para descobrir a vocação. Você não gostaria de ir? Eu falei, ah, mamãe, eu vou sim, pode deixar que eu vou. E a partir disso, eu fui participando de grupos vocacionais, conhecendo outras congregações. E nesse tempo, eu estava concluindo o ensino médio e também comecei a trabalhar na Secretaria de Estado da Fazenda, na parte do gabinete. E tendo esse contato com a sociedade, com a juventude, eu fui sentindo esse desejo muito forte de dedicar a minha vida à evangelização da juventude. E foi quando eu entrei, aos 19 anos, para a congregação em Cuiabá. De Cuiabá, fui para Campo Grande. Depois que eu professei, trabalhei muitos anos no Mato Grosso, na missão indígena, na região de Juara. Como também, depois, fui para Diamantino, trabalhar na administração de um hospital. E eu vejo assim, que a vocação, ninguém existe para si. A vocação, ela só tem sentido se existir para o outro, né? E nesse tempo, eu posso dizer, durante todo esse tempo, sou muito feliz como religiosa, dedicando a minha vida aos outros. E isso é que dá alegria interior e essa vontade de servir cada vez mais e saber qual o motivo da gente dedicar a nossa vida. Então, o motivo está aí. Ser para os outros no serviço. Então, você que está nos assistindo, você jovem, que sente esse desejo, como diz aquela música, No peito eu levo uma cruz, no meu coração, que diz Jesus. E a vocação é isso, é essa inquietação. Certamente, há muitas congregações na igreja. E você, que deseja conhecer a nossa congregação Irmãzinhas da Imaculada Conceição, entre em contato conosco pelo site www.ciic.org.br Ou através do telefone 11-2271-0078.